Música Certa vez, de passagem pelo interior do norte de Colatina, Espírito Santo, eu viajava de moto. Eu estava a caminho do sítio dos meus tios e era por volta das três horas da madrugada. Então, saí da rodovia principal, peguei um desvio e fui para uma estrada antiga de terra, escura e pouco utilizada. Só o farol da minha moto ia iluminando o caminho na noite fria e escura. Eu olhava para os lados e via sombras e estranhos vultos caminhando pelos pastos e pelos imensos descampados repletos de mato e capim. Rotei uns dez quilômetros e não havia nada por ali, a não ser mato, nenhuma habitação. Após mais uns dois quilômetros, eu vi surgir no enorme negro descampado uma estranha vila. Uma pequena vila de casebres estranhamente iluminados por lampiões. Isso mesmo. Eu vi que todas as casinhas de estuque tinham as portas e janelas abertas. E vi lampiões ou lamparinas acesas dentro das casinhas. Eu vi também que em todas as casebres tinham sinistras sombras em volta de algo. Elas rodeavam algo em alguma mesa. Era muito estranho. Intrigado e curioso, eu achei muito misterioso tudo aquilo. Eu focando o farol da direção da estranha vila me perguntava Como essa comunidade de casinhas estava ali? E como os moradores viviam ali longe de tudo e de todos? Eu pensei. Eu refleti bastante. E então resolvi ir até lá. Com o farol da minha moto focado para a pequena vila, percebi no chão uma estreita trilha que levava até a vila. Ela, a vila, estava a uns 200 metros da estrada. Não tive dúvidas. Direcionei a moto para lá e bem devagar fui me aproximando. Assustado, eu pude notar que o silêncio ali era absoluto. Eu via nitidamente os estranhos vultos negros dentro das casinhas. Sob a trêmula e fraca luz dos lampiões. Sombras. Negras e horripilantes rodeavam algo em uma mesa ou plataforma. Isso em todos os casebres. Com o coração disparado e muito medo, eu circulei por todas as estreitas vielas e eu vi arrepiado a mesma cena. Mesmo intrigado, decidi parar a moto. Desci em frente a um dos casebres e com meu sangue gelando, eu fui até a porta da casinha e olhei. Me assustei. Pois vi horrorizado que as sinistras sombras rodeavam um caixão preto sobre uma mesa. Levei um susto terrível ao ver a horrível cena e instintivamente murmurei Que é isso? Súbito de imediato, uma das sombras veio até a porta rapidamente, bem próxima a mim e eu em pânico vi que era uma caveira. Isso mesmo. Um esqueleto horrível vestido com sobretudo preto. Este horror ficou ali na minha frente, parado, com as órbitas escuras e sem olhos, como se me olhasse. Eu tremia da cabeça aos pés. Desesperado, dei três passos para trás e caí sentado, ali na viela enlameada. Em pânico, em pânico total, eu fui até a minha moto e tentei ligar ela, mas a moto não pegou. Em desespero e suando frio, eu olhei em volta e vi nas portas dos casebres inúmeras outras caveiras vestidas de preto e encapuzadas, todas me olhando. Eu tentei novamente ligar a moto e dessa vez ligou. Saí cantando pneu e em disparada. Eu quase caí na trilha. Ao chegar na estrada, ainda em desespero, olhei para trás e nada. Não havia mais nada lá. Ainda foquei o farol da moto na direção de onde estava a macabra vila. E nada. Desapareceu. Dei partida na moto e retomei meu rumo. Tremendo. Fui assustado e rezando baixinho o restante do caminho. Após mais algum tempo, já amanhecendo, cheguei no sítio dos meus tios e depois que me acalmei falei para o meu tio acontecido. Ele então me contou. Neste trecho que você viu esta vila, há centenas de anos atrás, ali existia um antigo cemitério de escravos e colonos que viveram por toda a região em volta. Séculos atrás, tinha muitas fazendas e muita gente viveu e morreu por aquela região. Ouvi este relato do meu tio em silêncio, com sangue gelando. Após alguns dias, retornei pela mesma estrada, de dia. E chegando bem próximo, no ponto exato onde avistei a estranha vila, eu parei a moto. Olhei em toda a volta e nada. Só o descampado sereno e a brisa da manhã. Olhei para o chão e nem mesmo a trilha tinha mais. Nada. Só mato, bem baixinho. Pensei muito, refleti e decidi ir até lá. Embiquei a minha moto e fui seguindo pelo mato adentro. Ao chegar no local exato, desci da moto e fui andando em volta. Vasculhei tudo por ali. E, por fim, avistei entre o mato, escondidas e semi-enterradas, cruzes negras de pedra e resíduos de velhas lápides. Percebi que era, sem dúvida alguma, vestígios de um antigo e inconfundível cemitério. Olhando as velhas e escurecidas cruzes, fiz uma oração bem antiga e poderosa. E ofereci às almas daquela vila dos mortos. Depois disso, subi na moto e segui o meu caminho em paz. Boa noite. Nossos agradecimentos ao Whindersson Almeida Santos, autor deste relato. Você gostou desta história? Não esqueça de deixar o like. Coloque aí nos comentários o que mais te impressionou no relato. Afinal, um encontro com o sobrenatural é algo realmente de arrepiar. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Tchau!